Próximo candidato, número 7, Felipe Corrêa Nogueira, Alônia Hades, Sanseia. São as mesmas caras! Arta-me! Somos sua filha, sou capeta! Hã? Não é essa a apresentação, pô! Ah, desculpa. Nesses tempos mitológicos, a deusa Atena e seus cavaleiros enfrentam Hades, o Imperador do Submundo, com seus 108 espíritos, a cada 243 anos, em uma batalha conhecida como a Guerra Santa, para decidir o destino da Terra. Peraí! Então quer dizer que o Hades fica no Submundo, trancado, com 108 hãs? Hummm, sonho de Andrômeda! Ai, Eduardo, tá maluco? Tava aqui no meu momento e tu começa com biradinha! Tô decepcionado, hein? O Deus do inferno! Eu imaginava que fosse um cara com os dois metros de altura, um camelô puro power metal, e, no lugar disso, eu vejo um molequezinho de saia e carente. Isso aqui é um manto e não uma saia. E eu não tenho culpa se o Hades reencarna em meninos mais sensíveis. Então seu nome não deveria ser... ...Justin Bieber? Não precisa magoar também. Ah, pode catar! Não deveria tratar do homércio, Mr. Jackson? Mais respeito comigo, mero mortal narrador. Eu sou o Hades, o deus do Submundo. Mimimimimí burdiço! Lembre-se dessas suas palavras quando eu destruí o mundo! Destruição do mundo? O que você tem feito a gente passar aqui no teu cabelo? Bom, digamos que as turistas de linhas não foi um ataque terrorista. Kurt Cobain não se suicidou e vem minha última criação, a Bubuzela. Convenhamos, esse som é do inferno. E talvez vocês se lembrem disso. Sim, eu adoro espalhar o caos. Mas é o capeta em forma de engolir mesmo, hein? Quer saber? Você não é o ar de coisa nenhuma. Mário destruir a terra, matar a Tena, derrotar o Pélios. Você não é a maior coisa nenhuma. Sou sim. Não é nada. Você não é mal. Não! Você é que não é mal! Fresco. Esse foi Felipe Ferreira, não é alguém, irmão.